Como nós já vimos em muitas matérias anteriores em que nós falamos de sustentabilidade, nós sabemos que ela tem seis dimensões e uma das suas dimensões é a cultural. E o Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo promoveu uma palestra, um ciclo de palestras, na verdade, aqui no nosso estado, para jornalistas e para estudantes de jornalismo. Você vai conferir agora como que foi o evento Sustentabilidade para Comunicadores. Esta é a quinta edição do projeto Sustentabilidade para Comunicadores, realizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo. O evento teve como palestrante central o pesquisador cultural Leonardo Branche, que falou sobre a importância da cultura na nossa sociedade. O jornalista tem uma responsabilidade incrível de pautar a sociedade, de criar um cenário, de compartilhar esse cenário com a população e tem uma função de formação mesmo junto à população. Então, eu acho que é muito importante que essa pessoa que está sendo formada tenha acesso a tudo o que envolve o desenvolvimento de uma matéria jornalística, de uma informação. O poder econômico, o poder político que está por trás disso, até para ele criar um senso crítico, para ele poder se movimentar em torno dessas demandas. A empresa ArcelorMetal Tubarão é apoiadora desse ciclo de palestras que foi realizado a jornalistas e estudantes de jornalismo. E a Maria Helena, que é responsável por responsabilidade social e cultural dentro da empresa, qual é a importância para a ArcelorMetal apoiar esse tipo de palestra? É, eu acho extremamente importante ArcelorMetal apoiar esse tipo de palestra porque o que ficou muito enfatizado aqui hoje é a importância do jornalismo na difusão, no fortalecimento da cultura. Não só com a chave, como da nossa cultura como um todo. E, de fato, o papel dos jornalistas nessa cobertura da jornalística cultural é importante porque para a difusão das boas práticas, dos bons projetos, da cultura de raiz mesmo, da cultura popular. Então, eu vejo isso como muito relevante. E todos esses pontos hoje foram levantados aqui. Então, a gente espera, com esse evento, sensibilizar não só a classe jornalística, mas também a todos os participantes que são estudantes de jornalismo a estarem desenvolvendo esse pensar. Após a palestra, uma mesa redonda foi formada por jornalistas capixabas que debateram sobre os avanços e os entraves relacionados à cobertura de cultura na imprensa local. Após o debate, após a palestra do Leonardo Brandt, que vem de um grande centro, que trabalha a cultura muito mais ampla do que nós aqui, eu acho que tem que repensar. A cultura e o entretenimento, o jornalismo cultural é entretenimento com qualquer outra questão cultural, de mais fundo, de mais base. Eu acho que ela tem que ser feita de uma forma um pouco melhor. Eu acho que hoje, sem querer, a gente faz uma cobertura rasa. Entendeu? Eu acho que é rasa. Então, nós temos tantas coisas interessantes aqui. Eu sempre falo aos meus alunos que tudo dá pauta. É a forma como você vai em flexão do seu enfoque. Entendeu? Então, eu acho que nós temos tanta coisa boa aqui, tanta coisa bonita, que ao mesmo tempo também tem que ser coberta, tem que ser mostrada junto com as produções nacionais que vêm para cá, junto com o novo disco de um grupo nacional. Quer dizer, também não é você só regionalizar e não cobrir aquilo que vem em nível nacional. Não, eu acho que tem que fazer uma mistura, mas cobrir tudo aquilo, todos os lados que tem na cidade. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Não, eu acho que tem que ser mais um assunto. Eu acho que tem que ser mais um assunto. Eu acho que tem que ser mais um assunto. Eu acho que tem que ser mais um assunto. Eu acho que tem que ser mais um assunto.